Teve um dia que eu tava bem animada, que eu tinha pego lá, sei lá, um trabalhico, não sei o que. Ela falou, ah, quer saber? Tá. E aí, encontrei uma mulher latina, que eu não vou lembrar exatamente de que país ela era. E eu falei, cara, eu tenho um problema, eu não tenho base pra minha pele. Eu acho que ela se sensibilizou real, assim, sabe? Ela falou assim, senta aqui que eu vou te mostrar como você encontra. Não foi nem que eu vou te vender nada. Eu vou te mostrar como você encontra o tom da sua pele. Foi isso que essa mulher me falou. E eu tentei explicar pra ela que eu não tinha um puto no bolso. Ela falou tudo bem. E aí, eu sentei na cadeira dela e ela falou, ah, porque eu fundo amarelo, porque eu fundo vermelho, porque não sei o que lá. Então, seu tom é ANC. Ah, não tem tudo no papelzinho. Amor, o primeiro cachê que eu peguei pra comprar essas coisas com essa mulher, eu fiquei sem comer. Sei lá quanto tem. Mas eu fiz o meu kitzinho de corretivo, base e pó. Amor, eu voltei. Insuportável pro Brasil. Eu falei assim, ninguém nunca mais vai me deixar assim.